Asas, livros, ao vivo! Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor na minha vida Sem o foco desse teu amor Não tive saída Amar, amar, sei que vou te amar Só seu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Não consigo viver sem teu amor Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor na minha vida Sem o foco desse teu amor Não tive saída Amar, amar, sei que vou te amar Só seu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar E lá no céu irá chegar E lá no céu irá nas istigas Obrigado.